Muito bem, chegando aqui na Rádio Nova Difusora de Osasco, pessoal, hoje mais um dia especial Segunda-feira, vamos nessa Calma nessa hora Apagado Faltando 4 minutos Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico mais Que é a maior diferença em mim Se os dois combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale minha fé tanto guardar Viver pra mim é Cristo Viver pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é que estão Quando se é que estão Tchau 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 Tchau